Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui com Tati Ferreira. Gratidão pela companhia de vocês. Como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou tudo bem. Espero que vocês estejam muito bem também. E vamos para o assunto de hoje, gente. Hoje eu vim trazer uma experiência que eu fiz. Gente, eu estava trabalhando, né? Aí eu estava lá trabalhando e tal. Aí a minha patroa falou assim, Tati, tem que comprar girassol para os meus passarinhos. Ela ia comprar girassol para os passarinhos dela. Aí eu lembrei que um dia eu vi sobre um banho de girassol, certo? Aí eu peguei e falei assim, ah, você vai comprar? Já pede para mim também. Ela olhou para mim, Tati, mas para que que você quer girassol? Aí eu peguei e falei para ela assim, ah, eu quero tomar um banho, né? De girassol que diz que de banho de girassol é bom e dá dinheiro, traz dinheiro. Ela pegou e falou assim, ah, e você e suas pesquisas do YouTube? Eu falei, é. Aí tá, ela comprou o girassol, chegou o girassol. Aí eu peguei e trouxe o girassol, né? Falei assim, eu vou fazer um banho de girassol, vamos ver se chama dinheiro mesmo, né? Aí eu peguei, gente, ó, até aqui no potinho. Olha só as armadas que a Tati Ferreira foi fazer, gente, fui tomar um banho de girassol. Fui. Só que eu não me, eu não, para mim não estava bom só pôr o girassol para tomar banho. Não estava, só o girassol não estava bom. Eu fui, eu joguei pó de canela. Eu falei assim, eu vou fazer a minha receita. Vamos ver o que que vai dar. E a Tati não contentou de só usar a semente de girassol. A Tati pegou e jogou a canela também. Joguei a canela também. Aí eu olhei assim, eu não me contentei. Eu falei assim, girassol e canela não, tá faltando mais coisa. Não me contentei, fui, joguei noz moscada também, gente. Noz moscada, joguei noz moscada. Fiz, coloquei um litro de água, tá? Coloquei dois punhados de girassol, dois, gente, dois punhados, duas mãos, a minha mãozinha é pequenininha. Coloquei dois punhados de girassol, coloquei uma colherzinha daquela de doce de canela e uma colherzinha daquela de doce de noz moscada, tá? E deixei ferver. Ferveu. Ferveu, tá? Coloquei pra esfriar. Ah, antes deu pouco pra esfriar, ferveu. Aí eu saí coisando pela casa, né? Só deixando pegar aquele cheiro pela casa, aquela fumaça pela casa. Aí tá. Aí esperei esfriar, tomei meu banho de higiene e tomou banho, né? Aí tomei o banho. Tomei o banho. Aí eu falei, aí na hora de tomar banho, eu peguei, né? Eu fiz uma oração, né? Pedir pra mãe natureza trazer bastante fartura, bastante abundância, né? Tudo que era de bom, que era pra trazer pra minha vida. E joguei no corpo, né? Só que aí, gente, eu não me enxugo, tá? Eu coloco uma roupa de dormir, uma roupinha curta em cima até secar, né? E depois eu ponho a roupa de dormir e vou dormir tomada o banho, tá? Não pode passar toalha, não pode enxugar. Isso pra todos os banhos que vocês for fazer. Aí tá. Aí eu falei assim, agora vamos esperar, né? Ver que jeito que vai vir o dinheiro, que jeito que o dinheiro vem. Só que, gente, deu errado. O banho não chamou dinheiro, não. Gente, começou, vim tanta solicitação de amizade no meu Facebook, tá? Eu saía pra trabalhar de manhã, comecei a receber bom dia do arco da véia. Pessoas que passavam, que nunca olharam na minha cara e estavam falando bom dia pra mim, gente. É. É, Tati, é. Pessoas que nunca nem me notaram, me notou, tá? Então, gente, conclusão. O banho que eu fiz não foi pra prosperidade, não trouxe dinheiro, mas trouxe, tipo assim, é, as pessoas te notar. Muitas pessoas passaram a me notar, começou a chegar, é, amigos no Facebook de gente que eu nunca vi, sabe? Agora, eu não sei se tem a ver com isso. Meu ex pediu pra voltar. Agora, eu tô, eu pensando se eu aceito ou não, porque eu não sei se é por causa do banho. Gente do céu. Então, gente, conclusão. Esse banho não é pra nós, tá? Esse banho, certamente, é pra mulherada que trabalha na noite. Então, pra mulherada que trabalha na noite, quer tomar um banho, quer ganhar dinheiro, né? Que ganha dinheiro na noite. Então, esse banho é perfeito. Eu já falei como que eu fiz. Vocês pegam e fazem. Mas, gente, pra nós, assim, pra nós fazer, tomar um banho pro nosso marido, pra nós coisa é bom. Mas, eu não aconselho muito vocês tomarem esse banho, não, porque chama, a chama chama, viu? Chama, chama muito. Então, gente, isso é a história que eu vim contar pra vocês hoje, que foi, isso aconteceu há 15 dias atrás, tá? E eu, hoje eu resolvi, como eu parei de fazer resenha, eu falei, então eu vou contar o que eu fiz, porque até a minha patroa ficou de boca aberta, né? Então, isso é o que eu trouxe pra vocês hoje. Um beijo a todos. A todos. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E, ó, cuidado, quem for fazer o banho de girassol com canela e noz moscada, gente, isso chama. Chama, chama mesmo. Então, toma cuidado, porque eu fiz pra uma coisa e o resultado foi outro, que eu não gostei nada, nada. Mas, pra, assim, eu cheguei à conclusão o quê? Que é um banho bom, mas pra quem trabalha na noite. Ou pra quem, assim, o marido tá meio, né? Meio descoisado, aí a pessoa pega, faz, né? Pra chamar a chama. Tá bom, gente? Então, é isso que eu trouxe pra vocês. Fiquem todos com Deus novamente. Beijos. Fui!